Música 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 Abro metal Entrou a Te f*** o que foi. Caio Que? Eita! Voltou. Frente metal, entra metal. Calma, deixa comigo. 5k. Deixa pra mim, deixa pra mim. Pode ir, pode ir. Vai, gordo! Tenta, moleque! Tenta, gordo! Só ter calma. Momentos finais, hein. Momentos finais, Gal. A emoção vai chegando no coração do brasileirinho. Carcerato vai agora, tenta entrar no site B. Acha coração! Faz essa narração aí, fala, ele já descansou, velho. Aí vem ele, que spray, que spray! Agora o que a gente devolve? Temos agora a chance do jacaré fazer a profecia. 2 contra 3. Ele tenta, pegou! Jacaré mordeu! Desceu! Quase! Na mão do Yuri agora! Não vai fugir, Buster! Troca comigo! Troca comigo! Troca com ele, Galvez! Brasil! Brasil! É isso, velho! Que beleza! Deixa a cabecinha, deixa a cabecinha, velho! Que beleza, velho! Pega em rua! Acho melhor totem, viu? Que ali eles abrem e me veem! Fica aqui! Ah, tá descendo, tá descendo! Tá vindo, Liminha! Peguei um, Liminha! Peguei mais um, Liminha! É seu, é seu! Boa! Beleza, Liminha! É isso, pô! Vamos! Fala deles! Fala deles! Pazera, eu tô na live do feiro aqui, porque ele tá fazendo sorteio pros subs e eu sou sub dele, velho! Quero pegar uma faca dele aqui pra sortear pra vocês! Não sou bobo! É... Vamos deixar ele de VIP aí, pô! Eu sou bobo, velho! Vai que eu ganho! Vai que eu ganho! Cesar, pronto, meu mano! Tamo junto! Ixi, cara! Fiz merda! Nossa! Olha aqui! Olha aqui quem perdeu! Ah! Eu dei o roll aqui sozinho! O quê?! Achei que tava na tela! E quem perdeu foi o Tiburcio! Ê, Tiburcioão! Ô, Tiburcio! Isso aqui, Tiburcio! Foi pelo jeito que você, mano, me tirou do Among Us, lembra? Eu tô em live aqui falando pro chat que ia ganhar a faca pra sortear pra eles! Estou comentando por que que isso não dava certo na MIBR com o pessoal no chat Cara, muitas vezes dava certo! Já ganhamos muito round com muitas dessas coisas Muitas vezes a pessoa que entrou no time não tinha todos os conhecimentos também e dava tempo, né? Pra pegar todos os conhecimentos E também o jogo vai mudando bastante, né? Num nível super alto, num nível super top Às vezes as jogadas um pouquinho mais complexas assim elas vão sofrer um pouco de resistência Porque o adversário vai saber um pouquinho já das falhas que tem aqui ou ali, sabe? Vai estudar um pouco o seu game Mas num nível mais baixo isso aqui vai entrar bem E, cara, eu tô passando conhecimentos aqui que não são só de MIBR São conhecimentos aqui de LG, SK e MIBR E não vou me esquecer que nós levamos dois Major pra conta e 14 campeonatos, né? Então, calma lá! Não deu bem certo, é relativo Só teve um time que deu mais certo que nós na história que foi o Astralis O resto tá tentando ainda É, o câncer espalhando por outro jogo Isso é metástase? É, pode criar isso aí mesmo É quando o câncer se espalha pro resto Pernel Nossa! Mano, eu to citado! Isso Pernalte! 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 Vamos botar, vamos botar! Vamos botar o garotinho Saiu algum pack novo aí, Gal? Mano, que susto, velho. Tá, tenta me beitar, tenta me beitar. Nada B, nada B. Só uma volta agora. Se der pra voltar é Brasil. Beitadaço. Tira a cara, tira a cara, eu vou matar na faca. Ai, Tibinha. Que isso, velho? Que isso? Quem é ele aí? Golão, golão, lindo. É golaço, 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 golaço. Vamos subir. Beleza, gente. Golão, golão. Quem que fez o toque? É rápido, né? Tá falando rápido, velho. Ah, agora tem o Liquid versus o MIBR e tal. Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento sobre esses dois times. Quem que você quer jogar contra ele? Uh, queremos jogar contra o MIBR, queremos uma final brasileira, vai ser gigantesca. Então, é claro que eu quero enfrentar o MIBR pra ter a nossa revanche. Opa! 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 Tá amassando demais, velho. Mas é o que eu falei, né? A barriga tá encostada na mesa, não tem como perder. Hum, tá apoiadinha? Encaixou? Tá tenso, velho, tá tenso. É isso, Vino. É louco que eu tô jogando um DMzinho, tá ligado, pra dar uma aquecida antes do jogo. Que tá ligado, né? Tá no foco do DM ou mais ou menos? Só aquela aquecidinha de leve? Entra, mata cinco bonecos e sai e fala, ah, dá pra jogar hoje. Aí é foda. Aí você vai falar isso e os caras vão acreditar aqui, velho. Os caras vão começar a matar cinco bonecos. Não pode jogar muito, porque o braço cansa, né? Gordinho assim, não dá. Mas relaxa, não vou emagrecer não, galera. Pegou, beleza, beleza. Pegou, beleza, beleza. Opa, outro, outro. Beleza, bonito. Beleza, Liminha. Olha a skin dessa arma aqui, Liminha. É dourado? Ó, pega pra você ver. Falou! Pensa, confira meus amigos. Pega então, né? Olha aí. Pensa, pensa. Vai mandar DM, vai mandar DM hoje mesmo. Essa aí vai mandar DM hoje mesmo. Eu mandaria. Pega o Boltz. Mandava agora. Mandava agora. Mandava, mandava. Quero ir pra Paris. Quero. Você dá banho no melhor mapa dos caras, tá ligado? Sim. É muito lógico, né? É muito bom. Eu acho que teve um time que vocês não precisaram vetar overpass, porque vocês sabiam que eles iam picar, né? E vocês tem a overpass, vocês jogaram, né? A gente tem. Aí vocês podem deixar. Não, que a nossa over... Nossa over... Tipo, a gente tá bagaçando, velho. Ô, louco. Não, eu tava achando que aquela over que vocês deixaram foi só pra mais... Tipo, pra mais botar o medo, mas não era meio mapa, tá ligado? Então vem forte. Não, não. Vem forte, mano. Pô, Fnatic, a gente ganhou 20x10. Teve mais um time bom que a gente ganhou... Tipo, de spanko assim também, tá ligado? Deu a caverna só. Tem um flashboots. Trefe liga. Caverna, caverna. Caverna. Não, eu não. Teto. Tá. Tá. Ah, eu tenho um flashboots. Não, não. O Bench vocês não tinham visto, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Olha isso aqui que eles fizeram. O VSM... O Lucas tomou a primeira kill. Tá. O VSM, ele falou, mano, já preciso tirar vantagem. Colou. Ganhou um espaço no meio aqui e marotou, né? Marotou. Ficou no espaço aqui pra frente. O Leo. Não sei se é uma jogada deles. Foi o Leo que deu... Deu... Resolveu dar a call. Ele molotovou aqui, ó. Pra fingir que molotovou essa área e ficou varando. O Brock falou... Eles nem entraram no meio ainda. De repente, surprise. Cês entenderam? Que baitzinho o God, hein, velho? Mano, God demais. Ah, tá de cheater. É, eu acho que só esqueceu de configurar o cheater pras bombas. Mas a mira tá bem calibrada. A mira foi bem calibrada. Parabéns aí pro TRK. Comprou o cheat certinho. Dois três. Mas ali, o último cara tá de ser. Boa. É que na câmera lenta ainda parece que não foi tão rápido. Ó, ó. Olha aqui, na velocidade normal. Olha isso. Dois três. Na velocidade normal é tenso, velho. Não tinha nem o que fazer. Cê é louco, velho. Primeira ronda no Soil Europeu. Grim. Nails. Pegar no fundo. Ai! Tá, tá, relaxa, relaxa. Opa! Spray tran... Eita! Vamos! Ah, mas é eco, né? Pode ter mais, hein, Lindinho. Saldável, né? Tô dando bastante banana pra ele. Se bem que nem banana ali ele pode comer muito, né? Ele pode comer uma por dia. Então eu pego leve também, dou só uma pra ele. Só uma banana. Toma bastante chá. Chazinho. Chazinho, né? Umas bolachinhas meio suave. Mas tá bom. Tá bom, tá bom, mano. Tá, tá bom. Melhorou já. Pegou, pegou, pegou! Tem mais ainda aqui. Meu Deus. Faça seu próprio game. Não viva o sonho dos outros. Não bote o sonho dos meus. Mas garanta sair do supor. O louco é que eu nunca parei. Pensei que chegaria aonde cheguei. A metéria 2K eu multipliquei. Não pensei demais então simplifiquei. Faça o que gosta, é sorte, eu sei. Quero ir mais longe, ainda não parei. Perdi as contas de quanto errei. Mas também de quanto acertei. Caçar uma luta pra poder lutar. É tipo uma meta, é difícil...